Olá, o meu nome é Carlos Barradas e hoje vou te mostrar como criares um banner que seja assim, como este. É um banner que muda, que altera entre uma imagem e outra. No fundo é um GIFT, é uma imagem GIFT, mas esta imagem é clicável e podes colocar no teu blog ou podes até colocar num artigo se quiseres. E este banner clicável vai te levar para onde tu quiseres. Pode ser por uma página de captura, como pode ser para outro sítio qualquer. Neste caso, eu vou te fazer um banner desde início, assim deste género, passo a passo, para tu entenderes como é que tu podes fazer esse banner de uma forma bem simples. Neste caso, vai ser um banner levar para uma página de captura, como é o caso deste aqui. Esta página de captura é uma página de captura que eu criei e esta página de captura, se reparares, ela está coerente com o banner que eu cliquei aqui. E o banner também está um pouco dentro da linha do meu blog. Portanto, as cores, o preto, o laranja, o verde, são cores que têm a ver com o tema, com o template do meu blog. E eu gosto de ter uma certa coerência nas cores e no formato. Portanto, a ideia é que quando a pessoa clica aqui, ela vai para uma página de captura que está muito dentro do estilo. Portanto, eu vou, então, iniciar. Para isso, vais precisar de teres o PowerPoint. Pode ser a versão 7, 2007 ou 2013, como esta. Uma versão de PowerPoint. Precisas ter o Paint.net. O Paint.net é um programa que podes ir buscar na internet. E depois eu deixo a descrição com o link direto para fazeres o download deste programa. É um programa de edição de desenho e imagem. É tipo o Paint. Só que é um pouco mais sofisticado. Tem mais funções. O Photoscape é um programa muito, muito, muito bom. Tem muitas coisas que o Photoscape se pode fazer. Aqui estão só algumas. Algumas funções que o Photoscape pode fazer. Também é um programa gratuito. Podes ir buscar também a internet. Eu vou deixar também o link para este programa. E neste caso, eu vou usar este que se chama Animação Gift. Ok? Eu vou clicar aqui. E enquanto ele está pronto para trabalhar com o Photoshop. Então, eu vou começar de início. Para isso, tenho aqui já preparado o PowerPoint. Vou iniciar com uma página em branco. E eu vou dar o exemplo daquela página de captura que eu tenho ali feita. É mais fácil. Já tenho as imagens e o texto tudo pronto. Então, por isso, vou... Vou aqui. Agora... Deixa-me só... E agora... Está aqui. Entretanto, puse a abrir outro browser, sem necessidade. Então, vamos lá. Então... Tenho aqui a imagem. Eu posso... Como expliquei no vídeo anterior... Não vou explicar como é que se vai buscar imagens ao Google. Mas podes ir buscar ao Google. Ou podes ter imagens tuas. Aconselho que tenhas imagens livre de direitos de autores. Ou compres imagens num banco de imagens. Ou utilizes imagens tuas. Que ainda é o melhor. Se utilizares uma imagem tua, tu és o dono da imagem. Não vais ter problemas, seguramente. Mas, neste caso, eu vou utilizar esta imagem. Para isso, vou copiar... Copiar a imagem. E vou colocá-la aqui. Vou colar. Aqui tem a imagem. E aqui... Vou buscar... Neste caso... Este... 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 PowerPoint... Penso que dá para copiar... A imagem... Esta versão... 2013... Penso que dá para copiar... No original. Eu vou ver... Não tenho bem a certeza... Agora vamos lá ver aqui... Exatamente... Copiou... Copiou o original... As cores... O formato... E tudo... Ok... No caso... Daquele... Existe... O PowerPoint mais antigo... Não faz isto... Pelo menos o 2007... Não faz... Ok... Isto é muito bom... Então... Eu aqui... O que é que eu preciso? Como podem ver aqui na imagem... Aqui no blog... Não é? Eu tenho aqui... Um texto... Uma imagem... Um botão... Na realidade... E está tudo dentro da mesma imagem... Se repararem... A mãozinha... Passa em todo o lado... Não é? Clique em que parte clicar... Vai dar sempre... Ao destino que eu quero... Mas... Para apelar as pessoas... Para clicar... Convém... Dizer que é para fazer alguma coisa... Não é? Neste caso... É o botão... Call to action... Subscreve... Agora... Não é? Então... Como também podem reparar... Eu não tenho aqui um texto muito grande... Porque um texto muito grande aqui... Não há espaço para um texto grande... E não é essa a ideia... A ideia é chamar a atenção... Eu uso... Este GIFT mesmo... Para chamar a atenção... Para a pessoa contar a ler o texto aqui... Ou contar a ler um artigo... Vê... Isto a piscar... E chama lá a atenção... Então... Para isso... Eu vou... Primeiro compor... Duas imagens... E depois vou fazê-las... Em GIFT... Então... Vamos aqui... Vamos aqui... Vou... Não vou utilizar este texto todo... Vou fazer uma coisa do género... Deixa-me ver como é que eu tenho lá... Podes iniciar hoje... Uma nova profissão na internet... Com... Zero conhecimentos... Portanto... Não vou pôr o resto... Vou aqui... Apagar... E... Já tenho aqui... Parte do texto... Ok... E agora... Vou precisar do botão... Neste caso... Eu vou... Explicar... Como é que... Posso utilizar o botão... O botão... Posso... Posso... Escrever... Posso... Retirar aqui este botão... Para tirar este botão... Tem que ser... Posso fazer um print screen... Por exemplo... Um print screen... E vou aqui... Ao Paint... O Paint já está aqui aberto... Vou colar... Expandir a tela... Para estar à vontade... Deixá-la... E agora... Vou selecionar aqui... Esta ferramenta... Selecionar com retângulo... E vou... Recortar... Aqui... Recortar imagem... Neste momento... Até posso fazê-lo assim maior... Vou aqui... A esta... Recortar... Vou ampliar aqui... Se eu quiser... Que esta zona desapareça... Eu posso utilizar... Por exemplo... Aqui... A varinha mágica... Estão a ver aqui... A varinha mágica... E vou aqui... E... Vou tirar a intensidade... Pronto... Agora... Basta ir... A tecla... Delete... Ora... E... Desapareceu aquela imagem... Ficou transparente por trás... Estão a ver... Agora... Vou selecionar... Vou aqui... Outra vez... Selecionar... Com retângulo... Aqui... À volta... Vou... Aqui... Ao copiar... Vou... Outra vez... A imagem... Lá... E vou... Colar... Ok... Portanto... Colar... Vou escolher... Esta opção... Colar... Ok... Como podem ver... Já tenho aqui... O botão... Este botão... Até... Está mais... Igual... Aquele... Original... É lá no... No banner... Mas que é... Tem o botão... Muito... Igual... Ok... Já tenho aqui... As imagens... Agora... Eu preciso saber... Eu vou crer... Como tenho aqui... No... No meu blog... Tenho aqui... Uma risca... A volta... Isto porquê... Um dos banners... É branco... Um do... Uma das imagens... É branca... E o fundo... Também é branco... Então... É bom... Delinear... Esta zona... Para a pessoa... Para... Para... Perceber... Que isto faz parte... É um conjunto... Individual... Separado... Portanto... A pessoa percebe... Que isto é uma parte... Publicidade... Mas percebe... Está... Separado... Do resto... Do... Do... Do bloco... Ok... Então... Vamos aqui... Agora... Criar... Então... Essa linha... A volta... Para isso... Vou aqui... E... Vou... Ora... Eu não estou muito... Habituado a este... Normalmente... Utilizo o mais antigo... Mas... Vou diminuir... Só aqui... Um bocadinho... A imagem... Para poder... Ter mais espaço... Para trabalhar... E vou... Aqui... Para a página inicial... Vou escolher... Este... Este símbolo aqui... Retângulo... E vou fazer aqui... Um retângulo... À volta... Ok... Se eu quiser... Agora... Vou aqui... Primeiro... Vou tirar... Vou tirar... Vou tirar... Aqui... Vou tornar... Esta parte... Transparente... Como podem ver... Aqui... Sem preenchimento... Já tenho aqui... A imagem... E... O contorno... Posso escolher a cor... Eu escolhi esta cor... Ok... Tenho aqui uma linha... Assim... Mais fininha... Talvez... Até fique melhor... Eu vou pôr assim... Pronto... E aqui... Tenho... Uma imagem... Eu... Eu posso... Agora... Criar... Eu posso até... Pegar... Neste... Neste conjunto... Imagem... E diminuir isto... Estão a ver aqui... Fazer... Assim... Para o lado... É... Basicamente... Estou a diminuir... Praticamente... Só diminui a imagem... Não era isso bem... Que eu queria... Aqui... Eu posso... Por exemplo... Aqui... Tem uma vírgula... É um ponto... Posso aqui... Por exemplo... Diminuir... O tamanho da letra... Clico aqui... Com o lado direito... Do meu rato... Vou... 18... Passo... Por exemplo... Para... 16... Uma nova profissão... Na internet... Com 0... Com 0... Portanto... Eu vou... Ver... Se consigo... Arrumar... Aqui... O texto... De outra forma... Agora... Ele só me dá... Assim... Deixa eu... Trabalhar... Aqui... Estão a ver... Puxar... Assim... Um bocadinho... Para o lado... E agora... Alinhar... Aqui... Nova profissão... Na... Internet... Portanto... Posso... Trabalhar... Aqui... O texto... Como eu quiser... Neste caso... Até vou... Por um bocadinho... Mais... Vou diminuir... 16... Vou passar... Para... 14... 14... 15... Acaba ali... Se calhar... O 15... Ainda era o melhor... Deixa eu ver... Se consigo... Pôr aqui... 15... Pronto... Aqui... A linha... Pronto... Aqui... A linha... Esta linha... O quadrado... O quadrado... Vou selecionar... Aqui... O retângulo... E vou... Aumentá-lo... Assim... Vou pôr aqui... O subscreve... Um bocadinho... Maior... Aqui... Dentro... Assim... Alinhá-lo... Aqui... A imagem... Vou... Aumentar... Só um bocadinho... Agora... Eu queria... Que ela... Ficasse... Ligeiramente... Aqui... Depois... É... Um bocadinho... De habilidade... Pronto... Portanto... Se repararem... Oi... Já fui abrir outra vez... Outro browser... Então... Se repararem... A imagem... Está um bocadinho... Mais... Está mais pequena... Eu vou... Vou diminuir a imagem... Portanto... Para isso... Vou lá... Outra vez... Até fica melhor... Se estiver... Um bocadinho... Mais pequena... Um bocadinho... Ainda mais... Pronto... E agora... O botão... Posso até pôr um bocadinho maior... E... Aqui... Pronto... Porquê que eu estive a diminuir isto... Porque eu agora... Vou querer fazer ao lado... O outro banner... Então... Vou copiar o que está aqui... Copiar... E vou colar... Aqui ao lado... E neste caso... A imagem é a mesma... O triângulo é o mesmo... O que é que vai mudar aqui... É... A cor... A cor do subscreve... Então... Ainda tenho lá a imagem... Naquele lado... Eu se quiser... Mudar de cor... Eu vou aqui... Se estiver fechado... Podem vir aqui ao canto... Aqui é o... Para selecionar as cores... Estão a ver aqui no lado direito... Abro aqui este... Esta janela... E vamos aqui... Por exemplo... A preenchimento... Onde tem este baldezinho... Selecionamos este balde... Escolhemos a cor que nós queremos mudar... Imaginamos... Não... 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 Fui abrir aquilo outra vez... Tenho um verde mais escuro... E um verde mais claro... Ok... Ótimo... Então... Eu vou aqui... Aqui tem um verde mais... Escuro... E aqui... Deixe-me ver... Qual é o verde que eu tenho lá... No final... Agora... Aqui tem um verde... E eu quero... Opa... Vou sempre ali... Deixa-me tirar isto daqui... Vou sempre abrir aquele browser... Agora... Aqui tem um verde... Eu tenho um verde assim... Alface quase... E um verde escuro... Ok... Então... Vou... 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 Verde... Diferente do que está lá... Isto é só por exemplo... Então... Vou aqui... Neste caso... Até vou pôr este verde mais escuro... Então... Estão a ver... Basta agora... Ir aqui... Ao centro... Se quiser... Posso ampliar mais... E... Prontos... Para dar aqui um ar mais... Para dar... Mais... Mais... As letras... Diminui aqui... Pronto... E... Tenho aqui... O... O... Botão mais escuro... Então... Vou outra vez... Lá em cima... Aqui ao lado esquerdo... Selecionar... Passo aqui... Passo... Copiar... Se não conseguir copiar... Logo assim... Passo... Control... C... A tecla... Control... E a tecla... C... Vou... Aqui... E vou... Colar... Tiro esta... E vou colocar... Esta... Ok... A ideia... Até se eu quiser fazer... Exatamente... Do mesmo tamanho... Posso vir aqui... Opa... Não estou a conseguir... Então... Se não estou a conseguir... Se eu for aqui... Vejo... Qual é o tamanho dela... Ela tem... 1,22... 8,83... Portanto... 1... Até vou escrever... Aqui ao lado... Portanto... Vou aqui buscar... Um texto... Escrevo aqui... 1... O... 80... Portanto... 1... 0... 3... 1... 0... 3... Tem que selecionar... Outra vez... Ah... É 1... 25... Estava a... Ver me parecia... 1... 25... Ok... Selecionar... Outra vez... 8... 26... Ok... Isto é só para eu me lembrar, portanto, oito, vinte e seis, deixe-me a ver, de certeza, exatamente, um vinte e dois, neste caso é um vinte e dois, um vinte e dois, espera lá, que é para esticar mesmo aqui certinho, oito, sessenta e três, oito, sessenta e três, ok? Então agora vou aqui e vou, vou dizer que ele tem um vinte e dois, no caso ele não está a ser muito preciso, ponho ali mesmo o dois, ok? E agora a largura é o oito, sessenta e três, o oito, clico ali, seis, três, ok? E pronto, temos dois botões do mesmo tamanho. Agora só tenho aqui o central, ele se centra aqui, aqui este central também, estão a ver, estão na mesma altura, este o PowerPoint 2013 dá para fazer estas brincadeiras todas, ok? Pronto, então, aqui o texto, também vou copiá-lo e vou colá-lo aqui, este aqui já posso fechar, eu vou voltar para aqui, está igualzinho, neste caso eu até vou guardar isto, caso me engane, posso salvar no computador, computador, no ambiente de trabalho, e vai ser banner, banner, barra, lift. Assim, pode ficar assim, só, para já, ok? Pronto, este botão pode-se já apagar, não tem aqui a fazer falta, então já tenho aqui uma diferença, é só o botão, e eu quero tudo, quero o fundo diferente, então, como é que eu tenho o fundo ali, tenho um verde escuro, ok? Então, se calhar, convém pôr o verde escuro com o botão mais claro. Então, eu tenho aqui este contorno, eu vou aproveitar este contorno, aqui, vou clicar no contorno, vou aqui para a página inicial, e vou escolher a cor que eu quero, neste caso, como quero uma cor escura, clico aqui, e agora, ele tapou a imagem toda, então o que é que eu vou fazer? Vou puxar, vou colocar esta imagem lá para trás, então vou aqui, enviar para trás, vão ver, e já cá está. A imagem, todas as imagens que estavam lá atrás, vieram para a frente, então já pode ver que há aqui, diferença entre os dois, banner. Agora, estas letras aqui, não super saem, então o que é que eu vou fazer? vou, vou, eu lá, deixa-me ver como é que tem, tenho em branco, exatamente. Então, vou aqui, seleciono aqui esta cor, tudo, e vou colocar em branco, vou escolher aqui, branco, e ali, vai ser a mesma história, aqui para trás, e está em branco. pronto, já tenho aqui, os dois banners, estes dois banners, já posso, vou eliminar isto, salvar, e agora, eu tenho estas duas imagens. Agora, eu vou colocar estas duas imagens no bloco, então, vou aqui ao bloco, eu já tenho aberto, aqui o dashboard, e esta imagem, esta imagem aqui ao lado, esta imagem, é um widget, ou seja, é um widget, é uma imagem widget, ok? Então, como é que eu vou colocar esta imagem aqui? agora, vamos a ver, vou aqui ao dashboard, e vou aqui, onde diz widget, estão a ver aqui, agora, widget, clico, está a demorar um bocadinho, a abrir, ok, já abriu, então, aquele widget, vai ser colocado aqui, e vai ser, no fundo, temos aqui, na barra, e isto chama-se, sidebar, ou seja, esta barra aqui de lado, chama-se sidebar, só que agora, eu vou colocar a imagem ali, mas eu quero colocar a imagem em gift, então, para isto, vou ter que fazer o gift, ok? Então, primeiro, eu vim aqui, para saber, se ele me pede, algum tamanho, em especial, portanto, tenho aqui uma imagem, eu vou aqui abrir, por exemplo, tenho aqui, uma imagem, ele aqui, não me pede, nenhum tamanho, portanto, estou à vontade, aqui, tenho outra imagem, uma imagem minha, pronto, como não há problemas, com a imagem, com o tamanho, eu não estou muito preocupado, mas, se quiserem ter a certeza, que vai ficar bem, isto depende, depende, vai depender, de, tema, para tema, o meu tema, tem aqui, se não me engano, 300, 320, aqui, de largura, 320 pixels, para ter a certeza, como é que, se tem esse, esse tamanho, ou não, eu posso vir aqui, ver se eu me lembro, onde é que é, termo settings, está aqui, termo settings, tenho aqui banner settings, deixa-me só ele abrir, banner settings, vou aqui ver se consigo vir, e cá está, 320, ok, então, eu tenho aqui, a imagem, tenho aqui as duas imagens, ok, então, eu vou fazer um, um control, um control, vou fazer um print screen, primeiro, e vou copiar aqui, este botão, já não faz falta, portanto, posso colá-lo em cima, aqui, expandir a tela, agora, está muito grande, está gigante, vou aqui diminuir, e tenho aqui, as duas imagens, portanto, vou recortar, aqui, escolho, a ferramenta selecionar, vou ampliar aqui, um bocadinho este, para poder trabalhar à vontade, aqui, de maneira que ele cabe aqui todo, não cabe, só diminuir um bocadinho, vou aqui, estão a ver, e vou recortar, esta imagem, aqui, vou recortar, tem um bocadinho branco, mas não é grave, o fundo é branco, portanto, não há problema, agora, vou criar outra, portanto, vou aqui fazer outra nova, aliás, eu vou já, fazer antes assim, vou guardar esta imagem, guardar como, vou guardá-la, mas vou guardá-la no tamanho certo, então, vou aqui, imagem, redimensionar, e a tua preocupada é com a largura, ok, então, vou manter, a taxa de proporção, e vou pôr os tais, ok, assim, ela está, já guardada no tamanho certo, então, agora, eu vou aqui, deixa-me só confirmar, se ficou mesmo, 320, cá está, 320, estão a ver, ela é mais, de largura, a altura, ela é mais alta, portanto, é normal, que tenha uma altura maior, ok, se quiser, posso pô-la no mesmo tamanho, neste caso, não ficou no mesmo tamanho, mas é tudo uma questão, depois, de trabalhar o tamanho, que nós quisermos, ok, então, vou aqui, agora, guardar como, e, vou guardar aqui, vou guardar aqui, numa pasta, pode ser aqui, em imagens, ok, mas eu vou pôr o nome, vou pôr aqui o nome, que é mais fácil, para depois encontrar, portanto, vai ser, banner, banner, como eu zé, banner, 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 teste, ok, banner, está guardado em imagens, banner, teste, ok, guardar, ok, vamos guardar, ok, agora, vou ao segundo, vou abrir mais um, como eu já tenho memorizado, no rato, ele vai-me colar, logo, de seguida, aqui, vou aqui, ao colar, cá está, e agora, vou copiar, o segundo, segundo, banana, portanto, vou aqui, à ferramenta, selecionar, vou aqui, isto aqui, é um bocado, por isso, vou deixar ali, um bocadinho, branca à volta, sem problemas, vou recortar, parece que ficou assim, um bocadinho maior, se calhar, depois faz uma diferençazinha, eu vou ver se ainda consigo, recortar, melhor, basicamente, é lá em cima, é que está, tem que ser, recortado, pronto, e agora, vou guardar este, aliás, primeiro, vou ao tamanho, redimensionar, 320, mantendo a produção, ok, está guardado, e agora, aqui, guardar como, em imagens, banner, teste, 2, neste caso, eu estou a guardar em png, como podia guardar em, em gift, por exemplo, ou em jpeg, em gift, vou começar a perder logo qualidade, desde o início, e eu interessa-me o jpeg, neste caso, o png, porque é o que mantém a melhor qualidade de imagem, ok, mas, pode ser guardado também, em jpeg, normalmente, em jpeg, fica, a imagem fica mais leve, portanto, vou aqui, guardar, e, já tenho aqui, duas imagens, ok, então, é a altura de entrar, em ação, o Photoshop, então, o Photoshop, o Photoscape, aliás, é o Photoscape, eu digo Photoshop, mas não é, Photoscape, ok, então, neste caso, eu vou, primeiro, vou, vou, vou aumentar aqui um bocadinho, para ver isto melhor, para poder ter mais visibilidade aqui, ok, e agora, vou às minhas imagens, estou aqui, e vamos lá ver se eu encontro agora, a imagem, que eu quero, está aqui um bocadinho alto, neste caso, ora, para encontrar aqui a imagem melhor, eu vou diminuir aqui isto, igualmente, puxar aqui por cima, e, onde é que isto tem, para procurar, é aqui, talvez, ora, imagens, já está uma, duas, clico duas vezes, ele está, está só aqui a carregar, eu até posso, hum, ao contrário, não era isto que eu queria, vamos fechar, eu posso fazer, posso arrastar a imagem lá por dentro, ok, portanto, tenho aqui a imagem, posso fazer só assim, já lá está, estão a ver, e aqui a outra, ops, chama só, está aqui, posso, arrastá-la, para o Photoscape, estão a ver assim, pronto, e tenho aqui as duas imagens, como podem ver, elas já estão a piscar, ok, então, eu não quero que ela pisse com tanta intensidade, tão rápido, então, o que é que eu vou fazer, vou aqui a mudar, a duração, e eu gosto de pôr 150, 150, é, uma das, das velocidades, não é tão rápido, mas já chama a atenção, ok, então, já tenho aqui, a imagem, já tenho o tempo, aliás, tenho aqui as duas imagens, já tenho o tempo, e a duração que eu quero, então agora, o que é que eu vou fazer, vou aqui, e vou guardar este ficheiro, guardar, neste caso, chama-se aqui, AnyGift, eu vou dar aqui um nome, teste, barra, AnyGift, pronto, é só para saber, o que é este teste, vou guardar num sítio que eu encontre, neste caso, aqui, vou deixar aqui imagens, outra vez, está aqui, imagens, e vou guardar, ok, então, guardar o tamanho do ficheiro, ok, e já tenho a imagem, e agora, vou colocar esta imagem, lá no bloco, então vou aqui ao bloco, como eu expliquei há bocado, isto é, um Widget, então tenho que sair daqui, vou aqui, acerta, Widgets, procurar aqui Widgets, ah, pronto, estou no sítio, então, eu agora vou escolher, vou escolher o Widgets, ok, portanto, estes que estão aqui, estas imagens, pertencem, é o que se vê aqui, portanto, isto são, tirando este, este é um banner, do próprio tema, aqui tenho um Widget, de imagem, aqui tenho outro Widget, aqui tenho outro Widget, que é as categorias, aqui, por exemplo, tenho busca do site, também é um Widget, e este é um Widget, portanto, isto são Widgets, então, eu estou aqui na área, e eu posso abrir aqui, em Posts, Add a New Post, eu vou fazer com o lado direito, do meu rato, e vou abrir, num novo separador, ok, um novo separador, para o ver aqui, vou deixar abrir, e, é um, o que é que eu vou agora fazer aqui, vou buscar a imagem, por isso, vou fazer, eu já tenho aqui a imagem, mas, eu vou explicar, como é que fui buscar a imagem, tenho aqui, vou select files, e como podem ver, eu tenho aqui, onde eu guardei, em imagens, e a imagem chama-se, teste, teste GIF, estão a ver aqui, portanto, vou selecionar, e, ela vai, vai aparecer aqui, portanto, é esta a imagem, ali, as outras imagens, são as duas imagens, que eu tive a compor, a fazer o GIF, e aqui é a imagem, já em GIF, então, eu vou, selecionar, abrir, ela está a carregar, e agora, ela está selecionada, vou fazer, insert in do post, vou colocá-la dentro do post, aqui, neste caso, portanto, normalmente, ela aparece aqui, assim, em visual, ok, então, agora, ela já está aqui, eu vou colocá-la, ela precisa de, quando eu clico, ela vai para algum lado, então, para onde é que ela vai? Para uma página de captura, por isso, vou colocar aqui, esta página de captura, normalmente, vou pegar aqui, no URL da imagem, ou o link da imagem, eu aqui, já tenho, Calato Banner, Slide Bar, ok, é um, é um título, eu podia pôr até aqui, por exemplo, nova, nova, barra, traço, profissão, ok, sem, sem centos, nem cedilhas, nem nada, normalmente, isto é, é o que se chama, um app tracker, este app tracker, é que leva, é para sabermos, a origem deste contato, de onde é que veio o contato, algumas páginas, no meu caso, a minha página de captura, são, é um programa, que faz páginas de captura, e o app tracker, começa com, um ponto de interrogação, ok, como podem ver aqui, um ponto de interrogação, ponto de interrogação, add, igual, ok, mas, há outros programas, por exemplo, os lazy millionaires, é com, um i comercial, ok, e comercial, add, igual, ok, é só para saber, que isto é importante, colocar no link, não basta colocar só o link, é para saber, pois, a origem do contato, ok, então, eu vou colar, vou copiar, este link, aqui, vou, ao blog, e aqui tenho, a imagem, vou selecionar a imagem, assim, estão a ver, vou colocar o link, neste caso, vou apagar este link, que está aqui, não é, vou apagá-lo todo, tenho que ter a certeza, que está todo apagado, e agora, vou colar, o link, que trouxe atrás, muito importante, deixar sempre, este, clicável, aqui, open a new, portanto, o link, in the new window table, ok, está, a ideia é, quando se clica no banner, ele vai abrir uma página nova, e, não fecha a página do blog, ok, então, vou fazer, update, e, agora, vou aqui, onde diz, teste, e, vou pegar no HTML, ou seja, este código, que está aqui, copiar, e vou, colá-lo lá, no widgets, ok, então, vamos agora, estou aqui na zona dos widgets, e agora, eu vou querer colocar um widgets aqui, vou, pegar no widgets, de teste, vou aqui para baixo, neste caso, assim, vou puxá-lo cá para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, vou colocá-lo aqui, já tenho aqui outro, deixa-me lá ver o que é que tenho aqui, portanto, este, vou fechar, eu vou querer que seja no último, portanto, neste caso, vou deleitar, vou apagar mesmo, este foi o que eu trouxe, eu vou escrever aqui o título, teste, só para saber, e vou colar, aquele código que eu trouxe, portanto, colar, automaticamente, add a parágrafo, e vou, save, agora, vou, aqui, como pode ver, ele não está, não está aqui nada, não é, está aqui, são alguns vazios que eu tenho aqui, tenho que limpar isto, ok, alguns widgets estão aqui a mais, se eu fizer um refresh, ou seja, se recarregar a imagem, o blog outra vez, ele vai-me aparecer, widgets, aqui está, neste caso, o banner, não é, este banner, o que é que ele vai fazer, quando eu clico aqui, ele vai-me mandar, como podem ver, para a página, e aqui, a página de captura, e vou, se a pessoa quiser, vai, fazer o contacto, ok, vai colocar o seu e-mail aqui, e é um contato que nós, recebemos dessa pessoa, portanto, é, é isto, este vídeo foi um bocadinho longo, mas eu estive a explicar, ponto a ponto, passo a passo, de uma forma, muito, muito completa, que é para, qualquer pessoa, que não perceba nada, de internet, não perceba nada, como utilizar, algumas das ferramentas, como o PowerPoint, como o, o PaintNet, ou o Photoscape, possa, fazer, o seu banner, clicável, em GIFT, e, boa sorte, é isto que eu desejo para vocês, e, vemos-se, noutro vídeo, de formação, ou outra coisa qualquer, ok, foi Carlos Barradas, até, à próxima.